E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Jorge Bittencourt, eu sou fotógrafo No meu canal você pode encontrar coisas diferentes Eu também gosto de outras coisas, eu pedalo, eu sou ciclista Eu também gosto de mecânica, eu sou cristão Então você pode achar muitas coisas no meu canal Só que hoje vamos falar sobre fotografia Na realidade eu vou fazer vários vídeos sobre fotografia E hoje é uma coisa que eu gosto muito E eu vou compartilhar isso com vocês Sobre fotografia analógica Eu vou fazer dois vídeos Um sobre a fotografia, a evolução da fotografia analógica Ela ajuda, eu não vou falar tudo Mas eu vou falar o que eu tenho ideia Alguns equipamentos que eu dou para mostrar para vocês Que eu vou mostrar para vocês aqui E eu vou passar também sobre a primeira câmera Gente, a primeira câmera fotográfica Ela foi dada em 1826 Foi um francês José É o nome dele, o sobrenome é bem complicado de falar Só que ele foi quem Não foi ele que criou em si Mas ele deu esse passo Mas foi tudo um grupo de... Muita gente, como foi para voar Assim também foi para fotografia Mas foi dado a ele Porque ele teve a primeira imagem Vou botar aí a câmera dele Foi a primeira câmera Feita assim E também a primeira imagem Vou botar aí para vocês verem Como foi a primeira câmera A primeira câmera mesmo E a primeira imagem A primeira imagem Aparentemente, pelo que eu vi a imagem É como se ele tivesse tirado Uma janela aberta Era um telhado Uma coisa assim É porque é bem vulto Mas é o que se tira na época E foi a maravilha Hoje temos as câmeras digitais Que reproduzem fielmente as cores O que está acontecendo ali Com os sensores cada vez mais evoluídos E hoje eu vou falar sobre fotografia Coisa que eu amo Coisa que eu trabalho Eu sou fotógrafo Eu vou deixar o meu Instagram Para vocês me seguirem se quiserem Também o meu canal no YouTube Espero seu joinha Como todo mundo fala Espero também se compartilhar Se vocês quiserem E se inscrever no canal Porque eu vou botar alguns vídeos De fotografia Eu vou falar hoje Sobre fotografia analógica Eu tenho algumas câmeras Porque eu sou colecionador De câmeras analógicas E vou dividir isso com vocês Hoje eu vou falar Em primeiro eu vou falar Sobre a Start B É essa daqui A Start B Ela é da década Essa daqui A Start B é essa É uma câmera que eu acho Ela espetacular Eu acho ela linda É uma câmera Da década de 60 Entre 1960 e 1970 É a câmera das câmeras Mais velhas que eu tenho Ela é fabricação polonesa Ela também tinha mais dois nomes Eu acho que era Universa Flex E Noco Flex E também tem essa A Start B São todas as mesmas fábricas Só mudou o nome É uma câmera Que ela é super interessante Se você olhar aqui Eu vou botar uma foto De um sabe que eu fiz De um cliente Eu vou botar a foto deles Para vocês terem noção Do que olhar para aqui Porque ela faz Ela consegue A imagem entra pela parte Daqui Ela é rebatida E cria aqui Uma imagem Como se fosse uma tela É uma coisa muito Gostosa de se ver Né Essa é a Start B É um showdown Que eu tenho Né Comprei ela já tem um tempo E eu É uma das câmeras Que eu mais gosto Né Ela ainda funciona Você tem aqui Ela ainda se carrega Essa câmera aqui Eu gosto Bastante É um showdown Né Tem as câmeras Que são Interessantes Que essas câmeras Nenhuma usa energia Aqui que eu vou mostrar Primeiro as que não usam energia Depois eu vou botar As que usam energia Fazer essa separação Eu vou botar aqui A Gente eu acho que o nome dela É Brony Da Kodak Né Essas câmeras Elas são as câmeras São câmeras baratas Para as pessoas Terem acesso A fotografia E foi um sucesso Né Essa câmera Foi um sucesso Essa é da década De 60 Né Essa é da década De 60 É uma câmera Totalmente manual Né Você carrega ela por aqui Tira foto Ela não tá com filme Mas é uma câmera Também tem um showdown Aqui fundo é ferro Ferro Plástico aqui em cima É uma câmera feita Para durar Entendeu Tem Essa aqui É a Brown Ela é a câmera Barata Também não usa Não usa energia Não usa nada Não usa bateria Tem essa outra Também Kodak Já aqui Já da década De 70 Né Tanto que a logo É diferente Né Essa aqui É a 177X É da mesma linha Browning Eu Pelo que eu tô vendo Aqui ela usa Usava aqui Um antigo Aquele flashzinho Que você usava Aqui em cima Aquele pocava Levido pra descartar Né Mas é uma câmera Também Que faz parte Da minha coleção É chordosinho Não é Vou pegar outra câmera Aqui Que é uma câmera É Vamos dizer assim Nós que somos Comercionadores A gente tem Assim um Muito Essa aqui É a famosa Olympus Trip 35 Essa câmera Esse flashzinho Aqui É o que botei Agora É um flashzinho Que eu tenho Também Um flashzinho Da Tron Que pode ser usado Com ela Ou não Geralmente não Ela é usada Ela era usada Só com Ela ainda Normalmente É Eu tenho algumas dessas Essa aqui É a mais novinha Que eu tenho Né E essa câmera É o seguinte Existe Não sei se são Todos os modelos Mas Eu usei dessa O que acontece Ela Ela Faz Duas fotos Por cada negativo Ou seja Se você tira Se o negativo For 36 poses Na época O filme Aqui saiu Seriam 72 fotos Ela cortava foto No meio Eu acho que essa não Mas tem um outro modelo Que eu tenho ainda E funcionava Normalmente E ela Tirava foto E ela fazia Essa função Que eu achava espetacular Quando você revelava foto Ela fazia duas fotos Numa foto 10x15 Sairia duas Aqui no Brasil Ela foi na década De 70 Na década de 80 Uma câmera Muito famosa Muito Muito usada Né Câmera de filme Também Não usava energia Só se você Quisesse usar o flash Sem isso Era totalmente Manual Né Câmera Eu acho ela Ela muito Muito linda Ela é muito Novinha Muito completa E eu gosto Bastante Dessa câmera Gente Eu também peguei Essa câmera aqui É uma É uma Zenith DF2 É uma câmera Da década de 90 Mais ou menos Essa câmera Foi uma oportunidade Que eu tive Eu estava na cidade Um amigo meu Fui lá visitar ele Aí eu falei Sobre câmera Câmera Me disse Ah já Tem uma pessoa Que tem uma câmera Que eu queria vender Eu disse Eu tenho interesse Essa câmera Mostrou essa Eu sabia Que era uma câmera Antiga Que não tinha uso Ela queria mais De colecionador Falou o preço Né Eu fiz Uma pechinchazinha Mas Eu comprei Essa câmera Também veio Um Um flashzinho Que tem uma pechinha Solta dentro Ele aparentemente Nunca foi nem usado Com uma câmera Também Né Se você olhar Essa câmera Aqui Ela é praticamente Intacta Não teve uso Praticamente Ele comprou Pra querer trabalhar Não 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 trabalhando Esse aqui É um show Dozinho Também É uma câmera Toda Manual Né Pra fazer alterações Aqui Ela é toda Manual Gente Eu tenho Esse É outro show Dozinho Aqui Né É uma Minolta Ela é menos Barulhenta Que a Zenith Ó Ela tem Um Ela tem Um 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 fotômetro Nela Esse lugar aqui Ó Você folga Bota uma bateria Eu tirei a bateria Porque Eu fiquei com medo A bateria vazar Aqui O fotômetro Ele ainda Tá funcionando Tem que tirar Se quiser usar O fotômetro É só colocar aqui Que vai ajudar Pra você não Tirar foto Pra quem não sabe O fotômetro Ele tem A sensibilidade Da luz Pra saber Se a luz Tá muito alta Ou muito alta Pra as regulagens Que a máquina Tá Né Se você botar Uma velocidade Muito alta A foto Fica muito escura Se você botar Uma velocidade Muito baixa Fica muito clara Então O fotômetro Nessas câmeras Ela tem Ele tem Esse Esse uso Mas ela é manual Essa é a Minolta SRT100X Também vem Essa lente É uma lente zoom É uma 100 200 Tem essa lente Né E essa minolta Tá aqui Ela não tinha Só tinha mesmo O fotômetro Que era Elétrico Agora eu vou Passar pras câmeras Que usam Né Energia Né Que usam Precisam de bateria Pra poder funcionar Por exemplo Tem essa queridinha aqui Que é uma polaroid É a 636 Ela é da década de 90 Ela é uma câmera Que é uma câmera Instantânea Né Ela gera foto Na hora É a famosa Que você tiver foto Né Em The Walking Dead É Acho que é no 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 Oitava temporada Nick tá com uma câmera Dessa Toda vez que ele ganha Dos Vingadores Dos Salvadores Ele usa E tira foto Com uma dessa aqui E já revela na hora É uma câmera Que aqui embaixo Você tira Abre aqui Ela não tem cartucho Ela tá sem cartucho Mas se eu botar o cartuchinho Provavelmente ela vai funcionar Porque o cartucho já vem com bateria junto Já vem com as 10 Se não me engano São 10 Né Fotos Então as 10 Você vai tirando Ela vai cuspindo aqui Já vai Gerando foto na hora É muito bom Tem até hoje Temos também As As Câmeras que foram No nosso dia a dia Né Temos A famosa Né A Iashica Que foi comprada pela Kiosera Na década de Meada da década de 80 Né Que você Era muito comum Muito comum Pessoal A câmera Minha mãe Ela Ela usou Eu lembro que ela tinha uma Kodak Aquela que você abria ela Né Ela Ela ficava aqui Você abria ela E você já servia como apoio Aquela câmera não tem Eu mesmo quebrei Aquela câmera E eu não tenho hoje Né Essa câmera Tem um filmezinho aqui Né O filme tá Já tá aqui pronto Essa câmera me foi dada Né E tá com filme O cliente O amigo me deu A câmera com filme e tudo O filme tá aqui Se um dia achar um jeito Pra revelar fácil A gente revela Pra ver o que tem Pra contar de história No filme, né E essa aqui É da década de 90 Também 95 Né Gente Eu sou fotógrafo Eu uso o Nikon Né A câmera que tá filmando Aqui é uma É uma Panasonic Eu uso o Nikon Essa aqui é uma É a única Nikon analógica Que eu tenho Né Essa também foi Da década de 90 É uma Nikon É OniTouch Zoom 70AF Ela Incrível Eu peguei aqui Botei a bateria dela E ela ligou Ligou Fez o zoom Tudo certinho Também Tem um filme Só que esse filme Não tá no meio do caminho Né A pessoa muitas vezes Me dá a câmera Então eu compro a câmera E vem com o filme Tudo O pessoal É É porque A tecnologia Ela engoliu Tudo mesmo Engoliu A tecnologia É É Tenebrosa Né Ela engoliu Essas câmeras Que estão Né Objeto de colecionador Né Mas A A pessoa tem em casa Uma que guardou Ali de lembrança Mas É Objeto de colecionador Eu também sou técnico Em máquina Sou técnico Copiadora E As copiadoras Que eu trabalho Uma das marcas Que eu trabalho É a marca A marca Ricor Aqui é uma É uma Ricor Botei a bateria nela Essa câmera Nunca foi usada A câmera Que é uma Super zoom Eu comprei a bateria Porque ela nunca Tirou uma foto Uma câmera Que nunca tirou uma foto Né Ela não tem filme Aqui dentro Ela está Ainda como Como nova Essa aqui é uma 130 Super QD Né É uma É uma Câmera zoom Analógica Analógica Né Tem essa 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 é zoom Essa Nikon Também é zoom Tem as Canons Mas a Canons Eu vou falar aqui agora Então eu falei da Nikon E falei da Ricor Né Que são câmeras Essas são as câmeras mais modernas São as últimas Dessas Dessas linhas aqui São as São essas Né A de cá ainda é mais moderna Que é essa Década de 90 Também Que depois da década de 90 Começou a chegar As câmeras Foi o momento Que o pessoal Criticava Que a câmera digital Não prestava pra nada As primeiras realmente Não foram legais Elas deram muito trabalho Por exemplo Uma câmera profissional Uma Nikon profissional As primeiras Pra você ter ideia Um processamento de uma imagem Pra gerar Do sensor Pro cartão Era 26 segundos Eu dei uma lida Então Ela era muito demorada Pra hoje Você tira 10 fotos Num segundo E ela continua gerando Porque ela tem o Né O lugar ali de Armazenar as fotos E continuar processando Temos outra câmera aqui Né Que é uma Yashica Uma MF1 Né Fabricada no Brasil Né Fabricada no Brasil É uma câmera Precisa de bateria Pra funcionar Ela não Dispara Ela tem um flashzinho Aqui Né Ela precisa de bateria Duas baterias Pra poder funcionar É uma câmera Que tá em perfeito estado Né Então são câmeras Muito resistentes A estrutura dela De alumínio Com plástico duro São câmeras Né Que fizeram história Né Infelizmente Agora fazem parte Do passado Eu tô explicando Gente Eu não tô dando Uma aula de fotografia Analógica Eu tô falando Sobre Um pequeno histórico Que eu tenho Dentro de minha casa Né Como eu gosto muito De fotografia Eu sou fotógrafo E eu vou passar Pra vocês aqui Um pouco Do que eu tenho Né Do que eu posso Passar pra vocês Gente E por último E por último Eu tenho aqui A Canon Canon Eu sendo Nicolzeiro Né Mas É uma câmera Que eu tenho Muito carinho Essa aqui É uma A1 Uma Canon A1 É uma câmera profissional Né É Eu tenho Essa lente Né Eu também tenho Outra aqui Uma 70-200 Deixa eu ver Pra não Pra não 75-200 Não A 70-200 É uma 75-200 É uma lente Né Pra ela Essa aqui É uma 50 A 1.4 É uma coisa triste Que eu acho É que A Canon Essa lente aqui Não pega Nas digitais novas A Nikon Você pode pegar Uma lente antiga Que ela vai funcionar Né Eu acho Achei chato isso Por parte da Canon Mas tudo bem Essa câmera Ela precisa de bateria De bateria Pra funcionar Né Já tirei foto com ela Boas vezes A foto é legal É tranquila É O problema Todo hoje em dia É você revelar Né Revelar O mais rápido de tudo Hoje é você revelar foto É porque Muitas vezes Você tem que levar Uma hora aqui No interior da Bahia Eu tenho que levar Pra Salvador Ou pra Feira de Santana Pra poder É Ela não dispara Que ela tá Tipo que eu tiro a bateria Pra não ter Vazamento aqui dentro Então bateria nova ali Mas deve estar até vencida Porque deve estar Tendo guardado Mas é isso aí pessoal Aqui é uma câmera Profissional da época Né E teve outras câmeras melhores Que essa Né Essa aqui é entre 78 E 85 E 85 Pois é Essa aqui é uma câmera profissional Né Da época Tinha outras com certeza Mas o Augusto aqui é Ela da própria Canon Mas essa aqui Até ficou até 85 Com certeza Tem evolução ainda Que eu não tenho Outras câmeras As câmeras que eu separei Aqui entre as que eu tenho Que eu achei mais Assim Interessante de mostrar Foram essas Foram essas Pra vocês Espero que Que vocês tenham gostado Né Se quiser alguma Alguma resposta Alguma coisa diferente Porque muitas vezes Gente Não é fácil De você achar informação Sobre certas câmeras Não Por exemplo Essa Zenith É ruim de achar informação Pra ela Com certeza Ela também Ela foi Entre 80 e 90 Mas você não acha Muita explicação É muito Raro Muitas vezes Você procura E não encontra Informação Mas essa aqui É uma câmera Muito boa Por exemplo Quando você olha Ela já tem Aquele As informações Como você tem Na câmera digital Aí você olha Aqui E você vê Embaixo Abertura Velocidade Se você tem Aqui O Medidor de luz O fotômetro Que ela vai informar Se a foto Vai sair legal Ou não Então É uma câmera Já eletrônica Né Eletrônica Pra você usar Tipo Fotos de jornalismo Fotos de jornalismo Na época Você podia usar Aqui tranquilo Foto de evento De casamento Botar um flash Um cano original Um flash desse aqui Você trabalharia Tranquilo Sem problemas Com a câmera Dessa aqui Essa aqui A câmera Vem até Com o tampinho Aqui no lugar De botar o flash Então Teve outras câmeras Depois dessa Melhor esquece Teve umas que é de plástico Eu acho chato Pra caramba Uma câmera de plástico Mas tem outras Que o corpo É mais robusto Essa aqui É toda Em metal Toda em metal É câmera pra durar Muito tempo A lente É espetacular É uma lente 1.4 Gosto muito Gente Aqui foi A gente finaliza Essa Amostra Sobre câmeras Analógicas Vou fazer um vídeo Sobre câmeras digitais Eu também tenho Uma coleção De câmeras digitais Pra mostrar também A evolução Da câmera Eu mostrei a evolução Da câmera analógica Eu não tive todas Pra você ter muita câmera Tem câmera que é muito rara Ela é muito cara Essa câmera aqui É uma câmera cara Ela não é raríssima Ela não é fácil de achar Mas você encontra Polaroid você acha fácil Essa aqui você acha Não acha Notando dificuldade Ah e outra coisa Gente Essa aqui É a Xing Ling Essa aqui As câmeras Aquelas câmeras Paraguai Me deram Mas Até nisso A gente sobra Então essa câmera aqui Por exemplo Você consegue achar ela Você consegue achar ela Sem tanta dificuldade É uma câmera Assim linda E você pode usar ela Se você tiver De revelado Né Uma câmera dessa aqui Eu não sei a dificuldade Mas eu achei novinha Não foi tão cara Achei nova Se você precisasse De uma câmera azul Agora se você achasse Por exemplo Tipo Essa Canon Então essa Minolta Ou então essa Zenit Que é O bom da Zenit aqui Ou da Minolta É que assim Você não precisa de bateria Só precisa Né O bom da Minolta Que ela vai ter um fotômetro Para lhe ajudar Né Mas Vocês podem usar A Polaroid Se precisa do cartucho Né E é isso aí Gente É o vídeo Que eu estou lançando Hoje Vou lançar outro Eu pretendo gravar O sobre câmera digitais Logo A evolução Da câmera digital Também Tem algumas câmeras Que dá para fazer Uma explicação dessa Como eu gosto De colecionar Então espero ter ajudado Eu tenho informação Se eu tenho alguma dúvida Alguma pedida para fazer Se for só Para fazer um review De uma câmera só Você pode falar Para ver se dá para fazer Um review de uma câmera Para mostrar ela Mais em detalhes Né Eu vou mostrar assim por cima Para que vocês conheçam um pouco Tá bom Um grande abraço Né Me segue no Instagram Eu tenho meu trabalho Lá no Instagram É Se inscreve no canal Se você quiser Né E dá o joinha Um joinha E eu agradeço Viu Um abraço A todos